Você que pede celular mais barato, que tenha uma excelente qualidade de câmeras. Para brigar com a Xiaomi, hoje a gente vai falar do Realme C3. Fala galera, sou o Luciano Santana e hoje um vídeo bem bacana. Um celular que eu já posso considerar como intermediário, mas ele querendo romper a classe dos aparelhos de entrada, que são aqueles mais baratos, para poder entrar em uma classificação melhor como intermediário. Por que eu estou falando que ele já pode ser considerado intermediário? Por causa da configuração dele, que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, se inscreve, dá o like, compartilha esse vídeo e deixa um comentário para a Magali que está querendo latir e atrapalhar o vídeo agora. Eu quero começar destacando nesse aparelho a bateria dele, que tem 5.000 mAh. Para um aparelho que a gente pode considerar entrada, com 5.000 mAh, realmente é um aspecto que a gente leva em consideração. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe hoje que o tamanho da bateria é um fator de escolha que pesa muito os usuários aqui do Brasil. Ele tem um processador que é o Helio G70, já não é o G80 e o G90. Para quem não sabe, essa família de processadores vem se destacando e agradando muito a galera do mundo game. Aliás, esse daqui que é o G70, ele não tem uma performance considerável para jogos. Por quê? Porque ele é um aparelho de entrada. Lembrando que a tela dele é uma tela HD. Isso quer dizer que jogos mais pesados, tipo Call of Duty, você não vai conseguir rodar com o gráfico no máximo. Ele vai derrubar o gráfico para que você possa jogar. Mas se o jogo não for pesadaço, você vai ter desempenho bem bacana com ele. Você não vai ter problemas de engajo. Lembrando que esse modelo que está aqui na minha mão e esse modelo azulzinho aqui, está vendo? Ele é em plástico, pessoal. Câmera tripla. A gente já vai falar sobre as câmeras daqui a pouquinho. Ele tem o desbloqueio de digital aqui na parte de trás. Eu acho isso bem interessante. Aqui você tem o slot de cartão que você pode colocar dois chips e uma expansão. Ele vem com 64 GB de armazenamento. Porém, ele pode expandir até 2 TB. Tudo bem que não tem cartão de 2 TB, mas você pode colocar aqui um cartão de 128, um cartão de 256. Pessoal, eu sempre comento muito que nos aparelhos de entrada, a posição para o desbloqueio é interessante. Importante, pessoal, esse aspecto aqui. Você repara que a câmera fica para fora aqui com relação à parte lateral, que é um acabamento em plástico. Observa como é que as cores ficam. Ele faz um efeito tipo degradê. É plástico, é bonito, então não fica marca de dedo. É bem interessante. Observa que aqui, pessoal, tem o nome aqui, Realme também. Aqui embaixo, a entrada P2. Não é tipo C, aí já não é legal, né? Tinha que ser tipo C, mas pelo valor que a gente vai falar daqui a pouco, não tem como. Vamos pegar aqui, ó. A tela dele, pessoal, é uma tela de 6.5 polegadas HD, uma tela IPS. E ele já vem com uma película, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir observar aí, ó. Ele já vem aqui, acho que deu para ver, ó. Onde está a câmera frontal. A gente já vai falar das câmeras e vai fazer alguns testes rápidos. Vamos ligar, vamos fazer com as configurações e já volto. Primeira coisa que eu queria destacar, que é um aparelho de 3 GB de RAM. Então, a gente deve imaginar que ele não deve ser tão rápido e tal. E nessa parte de configuração, eu fazendo uma comparação com outros aparelhos com 4 GB de RAM, ele até me surpreendeu pela interface, pela velocidade da interface dele. Logo de cara, a gente tem uma opção aqui, que é justamente esse assistente de Wi-Fi. Logo na configuração que a gente habilita. Por quê? Ele consegue detectar qual é a melhor rede das opções que você tem para se conectar àquela que está com melhor qualidade. Então, isso eu achei interessante. E aqui também ele tem a função para você alternar automaticamente a parte de Wi-Fi e dados. Então, pessoal, eu achei a interface dele bem rápida. Se você observar aqui, vou bloquear. Vendo, desbloqueio. Eu quero fazer um teste aqui agora da qualidade da tela aqui. Eu botei um vídeo em 4K aqui do YouTube. Coloquei o som aqui no máximo. Vou aumentar o brilho aqui, né? Botei o brilho no máximo agora. Então, tá aí. Bom, pessoal. Já a primeira impressão. A gente está fazendo um vídeo de unboxing, um vídeo de primeiras impressões. O que eu posso te dizer de cara... Cortando minha cabeça aqui, né, povo? De cara que a primeira impressão foi boa. Coloquei um vídeo em alta qualidade, 4K. Coloquei um vídeo meu de Cunha. Uma viagem que a gente fez para o interior de São Paulo e o Egisele. A gente vai deixar, então, esses links aqui embaixo. Se você quer fugir um pouco dessa pandemia, quer ir para um lugar tranquilo, com pouca movimentação, recomendo demais. Tem o link aqui pertinho de São Paulo, 2 horas e meia. Vamos ver aqui as fotos aqui. O que eu achei. Se você observar aqui, pessoal, pode observar. Você pode observar a bagunça do estúdio, né? Ele está focando lá atrás. Então, aqui eu tenho um modo interessante, que é um modo justamente o modo Pro. Ele tem um modo de câmera lenta. Esse modo Pro, ele tem um aparelho de 3 GB de RAM. Ele tem muitas opções aqui, como velocidade do obturador, para você mexer no ISO. Então, eu achei isso bem interessante. Aliás, pessoal, para quem não sabe, os aparelhos da Realme, eles são de uma empresa chinesa. A Realme, pessoal, ela tem a qualidade da Oppo, que é uma das principais fabricantes da região da Índia e da China. Aqui no Brasil, apesar dela não ser tão popular, mas ela já vem aos poucos entrando via o Paraguai. Ou seja, chega, vem ao Paraguai e chega aqui. Esse aparelho, ele está na faixa de R$1.100. Se você quiser comprar esse aparelho, porque eu estou fazendo o vídeo, porque eu só fiz o unboxing dele, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo. Eu envio para todo o Brasil R$1.100. Dependendo da região São Paulo, Rio de Janeiro, eu dou frete grátis para você. É só você entrar em contato comigo. Então, você vai poder comprar esse aparelho. Região Nordeste já fica um pouco mais complicado, Norte e Nordeste. Aí, a gente tem que dar uma olhadinha no frete, porque tem lugares que são bem caros. Mas é só você entrar em contato comigo. Eu comprei esse aparelho lá na loja Pio Digital, que fica na Santa Efigênia. Uma loja que, ultimamente, vem praticando preços excelentes, tanto para a Xiaomi quanto para a Realme. Vou deixar o último vídeo que nós fizemos lá na loja, para você ter uma ideia dos preços. E eles enviam também para todo o Brasil. Tem links aqui na descrição. No conjunto câmera, a gente tem duas de 13 megapixels, sendo a principal essa amarelinha com abertura de 1.8, enquanto essa de baixo aqui tem uma abertura de 2.0. Essa daqui de baixo é aquela que só é o sensor de profundidade. Para fazer esse efeito buquê que você está vendo aqui, que eu não estou fazendo com ele. Claro que eu estou usando com a minha câmera SL3, com kit de 35mm. Você ficou curioso? Vou deixar links aqui do Amazon para você poder comprar essa câmera e poder ter esse setup de filmagem aqui, com essa imagem que a galera curte demais. Já a câmera frontal dele é uma câmera com abertura 2.0 e também de 13 megapixels. Vamos bater umas fotos aqui, para a gente poder ter a devida noção. Vamos pegar aqui. Está aqui pessoal, é lógico que o resultado que a gente vê pessoal aqui, não é o mesmo resultado do que a gente vê com o arquivo original. Porque a gente está vendo na tela, gostei bem dos recortes, achei interessante. A foto ficou realmente bem bacana. Vamos ver aqui agora com o modo retrato. Eu vou tirar uma foto aqui para ver como é que vai ficar o recorte. Já estou vendo que está bem embaçado, não sei se dá para ajustar. Vamos ver aqui, vamos bater aqui. Deixa eu ver só um detalhe. Ele tem uma opção aqui de você ajustar como é que vai ficar o efeito buquê. Isso é interessante porque aí se você achar que está muito grosseiro, eu diminui aqui para 27%. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos dar um sorriso. E aí como que ficou pessoal? Deixa eu olhar aqui com vocês. Vamos ver como é que ficou aqui pessoal. E aí, o que você achou? Vamos aumentar aqui um pouco. E a parte de vídeo, ele filma em 1080 a 30 frames por segundo. Ele não tem a opção de 60 frames por segundo. O carregador dele pessoal é um carregador de 10 watts. É um carregador rápido, mas não é um carregador ultra rápido. Para a bateria dele de 5.000 mAh, a gente poderia ter um carregador com uma potência maior. Vai ter Mimimi aqui nos comentários. Mas aí Luciano, você está querendo então um aparelho intermediário com preço de entrada. Na realidade, o que a gente está vivendo hoje, por conta desse problema de saúde que a gente está passando no mundo, são os preços fora da realidade. Isso também por influência do dólar e a ponte do Paraguai fechada. Então, na prática, o que a gente está tendo são os preços bem acima do que a gente teria caso a gente não tivesse esse cenário que a gente está vivendo. Mas esse é um novo preço. Então, não tem como ficar aguardando melhorar as coisas, porque o celular, infelizmente, se você quebrar o seu ou está precisando trocar, às vezes você não tem como aguardar mais 2, 3 meses. Então, se você gostou desse aparelho que está aqui comigo, entre em contato, fala comigo. Qualquer outro modelo da Xiaomi, qualquer outro modelo, consulta a galera da BioDigital. Vou deixar o link deles aqui, a venda deles é exclusivamente via WhatsApp. Tem o Instagram deles aqui, mas eles não atendem mais no direct para venda. Então, está aí, pessoal, o Realme 103, uma opção de entrada na faixa de R$1.100. Se você gostou desse vídeo, compartilha, cuida de quem você ama. A gente se vê em breve. Até o próximo vídeo. Fica com Deus!